Hoje é o nosso último dia aqui e a gente fez Então, faixinha surpresa, a gente fez brigadeiro, algumas comidas, umas cartinhas de agradecimento E você aqui, ali no fundo Olha quanta comida E tem mais chegando ali Olha só, olha a nossa discurso, olha quanta gente Ah, ok, ok Meu nome é Thais, eu sou do Brasil também E eu vou traduzir para vocês Eu não falo inglês, eu não falo inglês E ela vai me traduzindo, então eu vou traduzir Feliz dia! É, bom Eu... Eu não falo inglês Olha esse prato que bagunça Come mesmo, come pra ficar fortinho Vai Dai, continua, agora que eu comecei a filmar Agora que a câmera começou a filmar Vai Dai Vem dançar Vai, vem Vai 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 Vai, vai Essa música Acelere e pisa 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 agora não pode parar Acelere e pisa Tchau, tchau.